Olha só, foi sepultado neste domingo, no Cementerio da Saudade, que fica aqui no centro de Poços, o corpo de Paulo César da Silva, de 40 anos, que foi encontrado morto na tarde de sábado, embaixo de uma ponte, no córrego Várzea de Caldas, lá na Avenida Platina, no Jardim Kennedy 2, zona sul de Poços de Caldas. Segundo o corpo de bombeiros, o corpo de Paulo foi encontrado por moradores do bairro, que acionaram os militares e também a polícia. Uma médica do SAMU esteve no local e atestou a morte. Também compareceu a perícia da polícia civil, que examinou o local. No corpo, não foram encontrados sinais que apontassem para a morte violenta. De acordo com a polícia militar, Paulo César morava no bairro. O corpo foi identificado pela mãe dele, Vera Lúcia da Silva, e em seguida foi removido pela funerária até o IML, aqui de Poços de Caldas. De acordo com familiares, a vítima estava desempregada, era solteiro e não deixa filhos.